Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Regino do canal Universo das Orquídeas e Natureza Pessoal, hoje eu estou aqui na mata, a gente vai dar uma voltinha para ver o que a gente acha para baixo Desde já, eu já peço a vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, ative o sininho para estar recebendo as notificações Para estar chegando as novidades para vocês A gente vai descer aqui para baixo E aí a gente vai ver o que a gente encontra Vou dar uma voltinha no mato, trazendo algumas novidades para vocês Pessoal, eu gravei um vídeo ontem da exposição que estava tendo, na verdade, da feira que estava tendo de orquídeas Ontem de ontem, aliás, no sábado, na sexta E aí, eu fui lá, olhei aquelas plantas lá, mas acabou que eu não comprei nada não O que que acontece? As vezes eu compro na internet, acaba que saia um pouquinho mais barato Apesar que estava bem em conta, né? Mas, falei para vocês que eu ia comprar, né? Mas acabei que não comprou nada Mas é só isso aí que eu queria ter falado, né? Que eu falei, não, se eu der certo eu comprar, eu ia gravar um vídeozinho mostrando a orquídea que eu comprei, né? Para vocês verem o que é que eu trouxe de bom Mas ficou só naquelas filmagens lá mesmo Só mostrando para vocês a feira lá, né? E aí a gente... Hoje eu vim aqui no sítio aqui Dar uma voltinha para ver o que tem aí para você estar mostrando para vocês também, né? Uma também que eu gosto muito de andar Então, a gente... Vamos ver o que a gente encontra aí para baixo, né? Espero que vocês gostem, né? Fica até o final do vídeo E vamos nessa Aí a gente vamos estar descendo aqui Essa trilha aqui para baixo, ó E aí... Vamos ver o que a gente encontra Tem um matinho lá embaixo que eu estava querendo ir Aqui é um brejo, né? Um local bem lagado, né? Como vocês podem ver aí, né? E aí a gente... Esses dias eu fiz umas filmagens aqui De uns plantinhos, né? Aí tem esse cachorrinho aí, gente, ó Esse cachorrinho é do meu irmão Ele deixou aqui na fazenda aqui Aquela nossa cidade é... É... Está meio difícil para ele poder estar Tendo animais lá, né? Que é meio pequeno Ele falou, não, eu vou levar ele para a fazenda Vocês cuidem lá E aí ele está aí me acompanhando, né, titio? Tio? Tio, titio Vamos dar uma voltinha no mato? Bora? Dá uma voltinha, titio? Pois é, pessoal Vamos aí na companhia desse titio aí E o que a gente encontra aí para baixo? A areia branquinha que tem aqui, ó Coisa mais legal Aí tem uma cerquinha aqui para nós passar E agora? Como nós faz? Titio é de boa, né, titio? Passa aí Nessa cerca aí, né? Sem problema nenhum, né? Né, rapaz? Pois é, vamos Passar essa cerca aqui, né? Com uma mochila aqui nas minhas costas aqui, mas Acho que dá certo Então, aramos farpado Aí tem uns aramos farpados aqui Meu pai amado Vou ficar engastalhado aqui Ai, ai, não vai dar certo não Vai ter que eu joguei Até que eu joguei esse trem para o outro lado lá Para passar por baixo ali Eu já engarranchei a roupa aqui, ó Meu Deus do céu Se ele ir atrás Se deixar Você destraga a roupa toda Se usar aramos Tá bom Vamos passar por ali Que eu acho que está mais fácil Vamos lá, gente Vou pegar meu facão aqui Vamos descer essa serra aí Nem é serra O que é que a gente encontra aí? Talvez ache um bichinho aí para mostrar para vocês, né? Dá uma voltinha aí nesses matos aí E aí a gente fazer o nosso serviço aí E as formiguinhas aí, ó Trabalhando Para levar o sustento Né, tio? O que você acha dessa parça aí? O que o senhor me diz? Que eu estou gostando Não, tio Não fiquei esfregando demais não Que eu não gosto não Aí as bichinhas trabalhando, ó Pois é, pessoal Aqui tem uma lagoa aqui, ó Embaixo Olha que legal Olha os patinhos lá, ó Foi embora Se for cheguei, você foi embora Fica aí, bichinho Vou correr com vocês, não Olha aí, pessoal, ó Olha que gracinha essas florzinhas aí, ó Lindas, ó Mais umas aqui E eu fiz um vídeo mostrando essas florzinhas aí Pra vocês Olha que gracinha, ó Tem um cada aí, ó Pra baixo aí Aí, pessoal A gente de vez em quando Vem cá pegar umas traíras aí, ó Tio, cuidado com essa flor aí, viu? Tá aí bebendo uma aguinha aí, mas Fica veiaco, né? As florzinhas aí que tá chique demais Pois é, pessoal Legal, né? Mas a gente tem que continuar a caminhada Né? Vamos Andar mais aí Pra ver o que a gente encontra aí Interessante Tá mostrando pra vocês Passar aqui em cima dessa terra aqui, ó Olha o laguinho aí, pessoal Atravessar essa cerca aqui, né? É, tio Pessoal, aqui tem um rego d'água aqui, ó Vocês podem ver lá na frente, ó Olha lá, ó Olha lá a água passando Lá embaixo Esse rego aí abastece uma fazenda Que tem pra baixo Mas vamos indo aí, né? E o laguinho, gente, ó É bom pra pegar umas traíras Esses dias eu estive aqui e peguei cinco Cinco traíras Pessoal, aqui, ó Tem esse brejinho aí Esses dias eu dou uma volta Pra ver se eu achava algum orquídeo do brej Mas tem não É muito difícil Vamos nessa, garoto Pessoal, vocês nunca andam no mato Por experiência própria Olha aqui, ó Eu tô com polana De butina, polana E um facão Aí, ó Eu nunca ando no mato sem esses equipamentos Sabe por quê? Porque cobra, né? Pra gente se defender também Aí é bom ter um facãozinho aí E agora a gente vai subir por aqui, ó Por esse mato aqui Já tô até meio maçado aqui o capim E vamos sair aqui do outro lado aqui Pra gente poder beirar um mato aqui Pra ver se eu sai lá onde é que eu tô querendo ir Ventil Olha aí, a gente deu aí nesse Aqui em cima é uma lavoura, ó Só que essa época do ano aqui eles não plantam nada, né? Já passou a época da colheta, né? Essas florzinhas amarelas aí, ó Isso aí as plantas depois Isso aí ela serve pra dubar a terra Aí eles plantam isso aí depois, ó Aí quando for a época de plantar de novo Eles vêm Limpa isso aí Passa a máquina, né? E aí planta Aí, pessoal A gente vai pegar esse Trierinho aqui E vamos descer aqui pra baixo Vai sair lá onde eu tô querendo ir Lá tem um corguinho, né? E essa gente não acha orquídea, mas Tem alguma coisa pra mostrar pra vocês Gente, eu tô vendo essas pegadas aqui, ó Gente, sabe que esse é cachorro Que é bicho do mato Aí, ó Essas pegadas aqui, ó Tá vendo? Tem outra aqui, ó Olha aí Não, tio Mais um aqui Olha outras aqui, ó Esse é porco do mato, né? Tem umas aqui que tá fresco, ó Olha aí Essas aqui, as pegadas fresco, ó Esse aqui é javali que tá andando por aí Vem, tio Tio Vamos descer aqui Vou dar uma voltinha no mate Pessoal, eu tava andando aqui, né? Aqui é no meio do mato, aqui, ó Tem lavoura aqui, né? Pro lado de cima, aí, ó Como vocês podem ver aí, ó E aí, aqui, eu achei Esse pé do maracujá doce Pessoal, a coisa mais linda, ó Olha aí esses maracujás, ó Aí tem alguns de flor, ó Olha aí Que linda, ó Nossa, tá bonito Tem mais uns dando por ali, ó Tem mais uns por aqui Esse aqui é maracujá doce Tem mais flores aqui vindo, ó Olha aí, que lindas essas flores, ó Lindo, pessoal, né? Olha aí Aí é na nossa trilha aí Nós descendo aí, né, titiozinho? Aí nós descendo aí Aí nós Olha aí, pessoal Que lindas essas flores aí, ó Pra cima Lindo demais Vamos continuar a nossa descida aqui Andar mais um pouco aí Hoje já fez frio orçedo Mas Estamos aí Aí eu falei assim Não, se tiver calor hoje Mais tarde Eu vou dar uma andadinha no mato aí Aí deu uma refrescada E tal Eu falei, não Agora é a hora Mas nós Vamos dar um descidinho aí pra baixo Aí Fazendo um vídeo aí Mostrando pra vocês Algumas coisinhas Pessoal, eu parei aqui um pouquinho Porque eu vi essas caixas de flor aqui, ó Linda demais Eu não podia deixar de não estar mostrando pra vocês Olha aí Olha aí que linda Olha aí que maravilha Linda demais Aí nessa árvore aí, ó Eu achei interessante Aqui que tem uma árvore aqui Que dá uns frutinhos, ó Olha aqui Parece um caixinho de Caixinho de uva Olha aí, tem mais um aqui, ó Olha aí, gente Alguém conhece essa planta? Eu nunca tinha visto Mas é muito linda Ah, pessoal A gente andou um pouco Mas a gente chegou no local aqui Eu já vi umas orquídeas aqui, ó Vou até subir Pra mostrar pra vocês aqui Subir nessa árvore aqui Ai, parece que tem umas micro Tem umas outras ali também Mas tem muita micro aqui, ó Gente, mas tem umas micro bonitas Jesus amado Tanto de micro Ai, ai Deixa eu conseguir me apoiar aqui Me equilibrar Vou pôr meu facão aqui Pois é, pessoal É Olhando assim, ó Olha aí, ó Tem umas Scapeglots, né Aqui, ó Como vocês podem ver aí, ó Tem essa aqui Tem umas aqui Mas o forte aqui Sabe o que que é? Não é nem Essa aqui É as micros É as micros São demais Olha aí Essas torceiras, gente Jesus Eu já vi micro Mas eu nunca tinha visto Tanto a micro Igual tem aqui É impressionante Olha aí, gente Olha Olha essas aqui, ó É linda ou não? Vai do lado de cá Dessa árvore, ó Olha aí Deixa eu dar um zoom aqui, ó Olha aí Olha aí Olha a minha mão, ó Olha que lindas Lindas mesmo E aí, ó Descendo a árvore aqui, ó Ó, tem mais O lado de baixo Pois é, pessoal Olha aí Quantidade de micro Orquídea que tem Nessa árvore Gente, tem umas Torceiras lindas demais Aqui, ó Olha isso Gente do céu Eu nunca tinha visto Tanta orquídea assim Tanta micro Olha essa torceirinha Coisa mais linda Olha aqui mais, gente Tem mais pra cá, ó Olha aí Linda demais Bom que a gente já viu Alguma coisa, né Olha as capigotas aí Que eu tinha mostrado Essas torceiras Gente, eu nunca tinha visto Tanta micro Agora eu vou ficar besta Falando a vida inteira Mas é realmente É muita coisa, hein Ô, louco Quis micro mais linda Gente, essa torceira Aqui foi a que eu achei Mais linda Essa aqui Tem mais aqui, ó Acabou não Deixa eu me ajeitar Com essa árvore aqui Tá melhor pra filmar Aqui, ó Ó, pessoal Que coisinha mais linda Deixa eu virar aqui Olhar de trás Desse galho aqui Que eu acho que tem Mais coisinha E não é que tem Ah, louco Que tanto de micro Olha Olha aí, pessoal Tudo micro Tudo aí que vocês veem é micro Tudo micro Micro Mais micro aqui Escape glots lá embaixo Tá doido Seria bom Pegar a de flor, né Mas essas micro daqui Elas tem as florzinhas Todas Todas elas são As flores roxas E o pior é que elas não ficam Do lado que bate o sol Desse lado de cá, ó Desse lado o sol bate Tá vendo que não tem nenhuma Mas do lado posterior aqui, ó Que não tem sol Olha Que linda Dá pra ficar uma hora Aqui namorando Nessas orquídeas Tanto que tem De micro Escape glots aí, ó É o cê da florzinha branca Vai, pessoal Olhando aí De outro ângulo, ó Olha lá As micros, ó Olha lá Vão olhando aí, ó Olha lá Quantidade Olha aquelas torceiras lá Aquelas ali, ó Tira um galho aqui Tá Tampando Olha lá Acompanha aqui, ó No vídeo, ó Olha aí, pessoal Olha aí, ó E vai subindo Galha afora, aí, ó Olha lá Aí vai acabar ali É muita micro Muita mesa Olha ali Que show, gente Show, show, show Uma pena que não tá De flor, né Porque senão Seria mais bonito ainda Mas Já tá valendo, né, galera Pessoal, eu nem achava Que tinha micro Aqui nessa região Falar a verdade Aí, pessoal Tem até uma escape glots Aqui, ó A mais bonitinha Que eu vi Vamos descer aqui Pra baixo Aqui, ó E vamos ver O que que encontra mais Aí Pessoal, o ecorgue Mais lindinho Olha aí, pessoal A água limpinha Limpinha, limpinha Até onde vai, ó É beber Cuidado é com a cobra, né, bichinho Mas não tem isso, não Graças a Deus Não vai ter perigo, não Mas eu tô aqui Dando uma zoiada Nessas árvores aí E o que que a gente Vai encontrar por aqui também É, mas Até aqui não tem nada, não Vamos descer Isso aí Esse mato abaixo E ver o que que tem Eu dei uma andada Nos locais ali Pra cima ali Mas Pessoal, aqui tá muito bom De orquídea, não As que tinha Eram as micro, né Que eu mostrei pra vocês Mas aí Eu vi as corguinhas aqui Ó, que gracinha No caminho Falei, não Vou parar aqui Pra dar uma filmagem Ó, aí que legal Cheio de pedras, ó Aí as cascatinhas Pra baixo Que é uma coisa mais linda Impressionante Pois é, pessoal Desde já Agradeço a vocês Por ter ficado aí Do vídeo aí Né Pra vocês terem visto Aquelas micro orquídeas Lindas lá Mas agora A gente tem que ir embora Tá ficando tarde, né Né, tio E aí Vai ficar pra próxima vez Uma outra aventura aí E tal Né Olha aí Água limpinha Eu vou até tomar água Porque eu tô numa sede Olha aí, gente Eu vou até atravessar por ali já Porque já tô ficando de noite Tô na hora de capar o gato Como se diz, né Vamos atravessar aqui Essa Aproveitar aqui Essas pedras aqui, ó E vamos passar por aqui Vamos lá, tio Vamos lá, tio E aí, bichinho Vamos atravessar aí Vou atravessar essas pedras aí Pra não ir embora O que você tá vendo aí, rapaz Você tá mordendo aí Tio Cuidado Porque você tá mordendo Você cobra Espera Pois é, vamos Atravessar aqui Pra não ir embora Será que eu passo? Ah, mas passo Beleza Primeiro pé Já foi Aí, mais um pé aqui Mais outro Passou, titio Titio Atravessou Vambora, titio Aqui a areia boa Boa pra construir alguma coisa Uma casa da minha, ó Branquinha, lavada Pois é, pessoal Vamos subir agora o morro aí, né Vamos embora pra casa Dar uma descansada Céu azul Riozinho aí embaixo E ficando pra trás, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Não tinha muito orquídeo pra mostrar, mas Muito bom A gente tá andando na natureza aí Vendo as plantas, né Isso aí anima a gente Tem um arco alto ali na frente, ó Mas Tô em condições de andar no mato Mas hoje tá ficando tarde A gente já viu o que tinha que ver, né Né, rapaz Agora vamos embora, né Já andou muito Pegar o rumo de casa agora Porque daqui lá tá um quilombo de chão O sol já tá baixo Tô escondendo atrás do mato E meu companheiro vai na frente Né, titio Meu companheiro Ei, rapaz Você não fica latindo não Porque eu já ouvi falar Que você já avalia Esses bichos aí Eles não gostam de cachorro Então se você ficar latindo O que que acontece? Eles vai te escutar Aí eles vai vir em cima de nós Então meu amigo Me ajuda aí Pra nós sair dessa aqui de boa Porque até nós chegar em casa Eu tenho um chãozinho pra andar E o pessoal tá me acompanhando aí Pois é, pessoal Queria mostrar umas orquídeas pra vocês aí Mas só deu micro hoje Só deu micro Passar aqui numa pontezinha aqui Nós ir embora Ficando de noite Eita lasqueira Querem cair a ponte Ah, doido Vai cair daqui Se não cair lá dentro ainda Vai lá, ó Corguinho lá embaixo Pessoal, a gente tá uma fazenda abandonada Diga-se abandonada, né Porque essa aqui era de uma senhora, né Que é uns 80 talqueiros Aí ela arrendou pra soja Esse povo que a renda passou Geralmente eles não querem a casa Aí ficou aí essa casa aí, ó Ali é bom, hein Tem uns pésão de manga ali, ó Os pés de caju Tá lá a casa abandonada Ali a casa lá A fazenda abandonada, ó Se vocês dessem pelo menos Pra pessoa morar, né Pra cuidar Mas o povo hoje em dia Tem esses negócios Que não dá terra pro povo mais Antigamente não dava muito, né Você fala, não Tá um pedacinho que você tá na beira do rio Você pode cuidar Da terra lá Prontar o que você quiser Só que, tipo assim É só emprestado, né Aí depois você vai Planta os trens em tudo Aí o fazenda depende a terra E aí você tem que sair com a mão na frente Pra tá atrás Aí tinha muita gente Que tava levando o pessoal na justiça Por conta desses negócios, né Aí hoje acabou isso Ninguém mais Dá terra pra ninguém Pois é pessoal Depois de tomar uma aguinha boa Dessa aí, ó Natural aí do corguinho Agora a gente vai embora Vamos pegar outro aí de casa Olha lá, ó Corguinho vindo Lá na frente tem umas quedinhas de água Mas vamos embora, né Fazer o que? Tá ficando de noite Não pode ficar aqui enrolando demais Né, garoto? Toma uma aguinha aí Quer não Bora, né Sair dessa mata aqui Passar ali do lado das micos de novo Pra nós pegar o caminho de casa É, vai eu caindo de novo aqui Nesse cipó Vamos, tio Bora Olha ali a árvore das micro Essa árvore da maior Pois é, galera Vou olhando aqui, né Tem umas orquídeas aí, ó Olha aí Tem aquelas escapeglotas Vamos lá, tio Vê de novo as micro Pra nós ir embora Ai, ai Vou cair de novo, não Olha aí, pessoal Mais uma vez Né A gente deu uma andada no mato aí pra baixo Não achou nada Mas aí a gente passou aqui, né Pra dar despedindo do mato Mato e também das micro aí, ó Aí as danadinhas, ó Olha aí Tá bonitinha demais Essas plantinhas, gente Como é que pode Como é que pode Uma torceirinha daquela lá Linda demais, gente Olha essas torceiras Nossa Mas é isso aí, pessoal Eu achava que a gente tinha só orquídea não Vou falar a verdade pra vocês Não vai ter nada ali não Mas, né E só o micro também Só o micro Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Não foi dos milhós não, mas Tá aí as orquidinhas aí, ó Eu queria vim cá quando ela estiver de flor Faço a época de curação, mas Tudo bem Tá valendo também Olha aí, ó Pessoal, essas florzinhas roxinhas Coisa mais linda do mundo Mas finalizando por aqui hoje O meu companheiro aqui também, né Que andou comigo aí nesses matos aí, né Morrendo de medo de um javali Mas fica com Deus, pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado